Quero convidar você para participar de uma live daqui a pouco, às 12h35, eu vou fazer junto com a Beline Carvalho, a minha esposa, e nós vamos falar sobre a egrégora quântica de cura. Nós temos tido resultados tão espetaculares com a egrégora quântica de cura que as pessoas ficam curiosas e querem saber como é que acontece, como é que uma cura, uma transformação, um processo de evolução, um processo de liberação de crenças limitantes, de superação de depressão, de ansiedade, como é que isso pode acontecer à distância. Eu vou falar exatamente do prêmio Nobel, que foi dado em 2022, três físicos quânticos, com tema de não localidade quântica, que é o que nós usamos na reprogramação quântica celular e na egrégora quântica de cura. E você vai ter a sua oportunidade de participar hoje, às 20h, da egrégora ao vivo comigo e a Beline, eu vou meditar juntos durante 30 minutos, é um potencial muito grande também. Vamos falar também que hoje à noite os nossos produtos estarão tendo uma alteração de valor e você poderá adquirir todos eles ainda hoje e começar o ano investindo em você. Venha tirar as dúvidas conosco, venha saber também das novidades do Carnaval Quântico, um momento de imersão durante o Carnaval, se você está buscando por uma cura mais profunda, por um acompanhamento presencial comigo e a Beline, num trabalho profundo de cura e elevação de consciência. Então aguardamos vocês, às 12h35, será no Instagram, no Facebook e no YouTube. Daqui a pouquinho nos vemos, traga todas as suas dúvidas, se você está querendo se curar, se transformar, evoluir, esse é o momento.